Doenças que atacam o sistema pulmonar podem gerar quadros de redução na quantidade de oxigênio que circula no nosso sangue. Isso é perigoso porque pode comprometer desde o funcionamento das células e tecidos do nosso corpo até órgãos como o coração e o cérebro. Para prevenir esses casos, uma boa opção é o uso dos oxímetros. Eles são equipamentos simples que conseguem medir a saturação do oxigênio do nosso sangue de uma forma não invasiva. E com a Covid-19, eles se tornaram grandes aliados. A oxigenação, a queda de oxigenação, ou o que a gente chama de hipóxia, que baixa de oxigenação, ela tem tudo a ver com a infecção, sobretudo quando você tem esse envolvimento preferencial no sistema respiratório. É justamente ali entre o alvéolo, que é, vamos dizer, como se fossem uns saquinhos, e esse alvéolo em contato direto com o vaso sanguíneo, que são pequenos vasos sanguíneos. Então, é exatamente nesse local que ocorre a troca gasosa de oxigênio puro cais carbônico. Mas os profissionais de saúde que utilizam os oxímetros precisam estar atentos a algumas limitações que o aparelho pode apresentar. E uma dessas limitações chamou a atenção recentemente do NHS, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. O órgão emitiu uma nota alertando para o risco de os oxímetros serem menos precisos em pessoas negras, asiáticas e de outras etnias que não sejam brancas. Isso pode acontecer por causa da forma com que os oxímetros funcionam. Quando o aparelho é colocado no nosso dedo, ele emite uma luz que chega até um sensor do outro lado. Nesse percurso, as luzes vermelha e infravermelha entram em contato com as células do sangue que carregam o oxigênio. Essa minha oximoglobina absorve o meu espectro infravermelho, enquanto a minha desoximoglobina absorve o meu espectro da luz vermelha. Então, com isso, eu sei exatamente quão carregado ou não está aquele sangue com oxigênio. O que pode causar, então, essa alteração no indicador do oxímetro é a influência da melanina. Ela dá pigmentação para a nossa pele e ela consegue também filtrar a luz infravermelha que está presente na luz do sol. E é até interessante porque o erro apresentado é justamente uma leitura maior. Se você considerar que o sensor do oxímetro vai trabalhar justamente nessa questão da absorção da luz infravermelha, o equipamento não sabe diferenciar a cor dentro desse sentido. Ele vai simplesmente fazer a leitura e entender que se houve uma absorção maior, muito provavelmente esse sangue está mais carregado. Essa noção que a cor da pele podia alterar um pouco tem uns trabalhos relativamente antigos, mas com um número muito pequeno de pacientes, que a gente nunca prestou muita atenção nisso. É que recentemente saiu aí, em função também desse uso disseminado, eu acho que dentro desse contexto foram feitas, foi feito alguns estudos interessantes, aí com um número bem expressivo de pacientes, milhares de pacientes que compararam a oximetria com a gasometria. Esses estudos que a professora menciona foram publicados no New England Journal of Medicine, O link do artigo está aqui na descrição do vídeo, se você quiser conferir. Foram analisados 48.097 pares de exames feitos em pacientes brancos e negros e comparados os resultados da oximetria com a análise do sangue arterial. A taxa de hipóxia oculta, que é quando o resultado do oxímetro está bom, mas da gasometria não, variou de 11,4% a 17% entre as pessoas negras. Já entre as pessoas brancas, a variação foi de 3,6% a 6,2%. Isso não significa que os oxímetros não possam ser usados, pelo contrário. Os professores deixam claro que é importante conhecer essas limitações para que os profissionais de saúde possam combinar o uso do oxímetro com outras técnicas que medem a saturação do sangue. E também para que essas tecnologias possam ser melhoradas, para que elas possam beneficiar ainda mais pessoas. A recomendação, na verdade, é tenhamos cuidado e estejamos atentos para essa limitação quando você estiver diante de um paciente da raça negra, limitação do método. Se hoje eu estou com estudos mostrando que, ou independente de qualquer coisa, eu tenho um médico intensivista lá na ponta, que usa um determinado equipamento e a hora que ele vai fazer a correlação direta dá um erro absurdo e está sendo demonstrado que, para um nicho de população específica esse é maior, é lógico que isso tem que ser observado. É lógico que a gente tem que considerar isso. E é lógico que a gente tem que melhorar isso e não pode deixar isso para amanhã.